E eu estava lendo a sua história, um pouquinho da sua história, para a gente conversar, sobre como os seus pais foram extremamente intencionais nessa parte da música, sempre te apontaram para isso. Como é que foi isso, na sua infância, esse encontro com a música? Minha mãe já era cantora, desde que eu me entendo por gente. Minha mãe cantava em coral, ela era solista. E quando a gente mudou para o Rio de Janeiro, porque eu nasci em Fortaleza, com quatro anos vim para o Rio, minha mãe tinha tido uma enfermidade, Deus curou, foi muito intenso. Nós mudamos para o Rio de Janeiro, onde eu fui criada, e ali minha mãe gravou o primeiro LP dela. Ela gravou um ou dois, acho que foram dois LPs, um com um grupo de mulheres e depois sozinha. E eu cresci nesse ambiente, nessa atmosfera, muita música, meu pai acordava a gente com música, todas as manhãs. E o meu pai sempre foi daqueles que, venho ver minha filha cantar. Me deu o violão, me botou na aula de piano, e sempre me incentivando. Ele percebeu que eu cantava, que eu gostava de cantar. E ele foi dando corda, a ponto de eu ficar até com vergonha. Ficava constrangida toda vez que ele queria que eu cantasse para as pessoas. Me levava nas igrejas e queria que eu cantasse. Aí me botou na aula de inglês. Eu li um lance assim, que às vezes ele forçava, falava, não, você vai, vai ter que ir. Vai cantar, vai compor. O pior absurdo foi ele querer que eu fizesse uma música. Não, você só sai desse quarto quando você escrever uma música. Nesse nível. Meu pai é muito engraçado. Mas ele sempre acreditou muito em mim, mais do que eu. Na verdade, essa força que ele me dava acabou me deixando muito tímida diante das pessoas por um tempo. Eu queria me esconder. Cada vez que alguém aparecia, eu não queria cantar na frente das pessoas. Eu ia para as igrejas com ele, mas ele me forçava a cantar. E eu tinha vergonha, muita vergonha de cantar em público. Nos corais, eu conseguia levar bem. Mas para cantar sozinha, encarar uma multidão, era bem difícil. Até que, aos 15 anos, eu fui convidada para cantar no grupo Altos Louvores. E ali eu fui me acostumando com esse ambiente. A primeira vez que eu entrei em estúdio, eu tinha 15 para 16 anos. E eu já fui me acostumando com esse... Com todo esse esquema de gravar. Eu sou da época que gravava analógico. Gravava naquela fita de rolo. Se você errar, tem que voltar tudo. Tem que voltar tudo. Mas é que você começou bem nova também, né? 15 anos, é. E ali eu fui aprendendo com Sérgio Lopes, Léa Mendonça. Cantei no Altos Louvores com Marquinhos Gomes. Uma galera que já tem uma estrada, né? Sim. Que hoje você vê aí que tem um legado. Aprendi muito, muito mesmo com esse povo maravilhoso que ainda tem no meu coração. Alguns já até partiram para o Senhor, que é o caso do Edivaldo Novaes, que era o líder do Altos Louvores. O Diógenes Marques também. Já estão na eternidade, né? E assim, eu cresci nesse ambiente, mas sempre na igreja. Ali eu entrei no grupo infantil, no grupo de adolescentes, no grupo de jovens. Fiz toda essa trajetória. Acho isso muito saudável. Aliás, a igreja é um celeiro, né? Meu Deus. A gente vê que os maiores músicos, cantores, compositores, até no meio secular, a gente vê que tem uma origem, muitos têm uma origem na igreja. Muito. E até também nessa parte que eu sou mais familiarizado de pregação, você vê como a igreja forma bons oradores. Com certeza. Eu lembro que na época de escola, faculdade, se tivesse um crente, ele arrebentava nos trabalhos. Pois é. Porque quando a gente é criança, a gente é incentivado, né? Fala um versículo, decora o versículo, vem aqui na frente. Vai ter um jogral, vai ter um teatro. Isso. Sempre exposto. Então, eu sempre fui muito... Com nove anos, eu lembro que o grupo infantil que eu cantava foi cantar na TV. Porque a gente cantava, a gente tinha um coral de beca. Eu era solista. E aí teve um programa de TV que levou a gente para se apresentar. E eu cantei, solei junto com as crianças. Era muito lindo ver um coral de 100 crianças, tipo, no máximo 10 anos de idade, né? Cantando músicas de adulto. Eu lembro que a música que eu cantava, ela dizia, lágrimas molhavam o meu rosto, choravam o meu coração. Meu Deus do céu. Mas quando a gente cantava isso, as pessoas se emocionavam, choravam, porque eram... Elas se identificavam, né? Não era musiquinha de vamos dançar, vamos pular, nada contra, sou super a favor. Criança tem que ser criança. Mas o nosso coral tinha esse diferencial de cantar canções de adulto. Então os adultos se identificavam muito e acabavam gostando. Era o irmão Rael e a irmã Marta, que dirigiam esse coral lindo. E eu tenho boas lembranças desse tempo. Eu cresci nessa atmosfera aí. E o seu pai era... é um pastor? Ele é evangelista, pastor até hoje. Não está à frente de igreja, nunca esteve. Ah, ele não era à frente de igreja? Mas ele sempre foi pregador itinerante. Fazia campanhas evangelísticas. Então você também viveu nesse contexto, né? Sim, viajei bastante aí com ele. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?